e é isso aí meus amigos ronaldo augusto aventuras na mata durante a noite me deparei com esse amiguinho aqui né aqui eu conheço como o nome específico dele aqui a gente chama emboar né eu não sei se esse é o nome específico dele né na verdade se alguém souber aí galera deixa aí nos comentários só ele segue viagem viu sei se está aí em busca de com certeza em busca de alimentos né eu tô aqui as formigas estão seguindo ele viu é isso aí galera em busca de mais aventuras viu durante a noite é isso aí a gente se depara com vários vários insetos né é isso aí meu amigo quem gostar aí já deixa aquele like valeu se inscreva no canal ronaldo augusto aventuras na mata né tudo que se passa na mata durante a noite durante o dia também eu vou estar trazendo aí para vocês eu tô seguindo aqui o amiguinho viu é isso aí seguindo um pouco da trajetória aí para mostrar para vocês ele tá bem próximo por isso que ele tá bem bem grande ó mas aqui ó o tamanho dele é isso ele é pequeno é pequeno ok ó minha mão aí ó deixa o jóia viu galera é isso aí tô acompanhando ele lá um pouco aqui para mostrar para vocês já formiga anda seguindo ele viu e esses inseto anda muito durante a noite viu é isso aí pessoal vou deixar esse amiguinho seguir a viagem dele né e eu também vou seguir a minha natureza galera só o barulho dos grilos né a noite é a hora que os insetos saem né todos os animais maioria sai durante a noite em busca dos seus alimentos e as cobras também né durante o dia o sol aqui é muito quente e é isso aí galera mora na região aqui do cariri paraibano galera né da cidade aqui de serra branca e é isso aí e segue a trajetória do amigo aí viu e valeu pessoal vou deixar o amiguinho seguir a viagem dele aí em busca dos alimentos né e ele deu uma parada aqui ó e o bisouro tom a rua dinheiro é bisouro é formiga e e é isso aí pessoal e quem gostar aí pessoal deixa deixa aquele like ok e tem muita gente que não gosta né mas se a pessoa não gosta não assiste né olha só a mariposa e usou aí perto do do emboar por conta da luz também né pessoal aqui é só a luz do aparelho celular valeu galera fique todos com Deus e até a próxima se assim o criador os permitir e e aí